Oi, oi pra você que tá aí do outro lado! Tô aqui hoje pra falar de um assunto que eu gosto bastante, porque eu gosto de cuidar da área dos olhos. Eu acho bastante importante tratar essa área, porque é uma das primeiras que aparece os sinais da idade, não é? Começa ali com os pés de galinha, daqui a pouco já tá parado nos pés de avestruz. Então é bom sempre dar atenção à área dos olhos. É uma região também que a gente demonstra bastante o cansaço, né? A fadiga, enfim. Então é importante a gente tratar, cuidar com carinho dessa área. Então hoje nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito da diferença que existem entre os cremes, como que a gente pode identificar um bom creme pra tratar na área dos olhos. Vou falar também se a gente pode usar os mesmos produtos que usamos na pele do rosto na área dos olhos. E é claro, vou mostrar os produtinhos que eu estou usando no momento. Então se você gosta de cuidar da sua pele, já fica aqui comigo. E se não me conhece, assista outros vídeos do canal, veja os assuntos que eu costumo publicar. Tem dois vídeos por semana aqui, sempre com dicas de beleza pra você. Se gostar, inscreva-se pra me acompanhar, ok? Então, vem comigo! Então, primeiramente sim, a área dos olhos é uma região, é uma pele diferente do resto da pele do nosso rosto, tá? Essa área tem uma pele mais fina, uma pele mais delicada e por isso é importante sim usar produtos que sejam específicos pra essa região. Porque quando o produto, principalmente, né, quando ele tem ativos, tá? Como por exemplo, produtos de renovação da pele, eles vão estar na medida certa pra esse tipo de pele, que é uma pele mais delicada. Os produtos que nós usamos no rosto, geralmente são mais fortes, né? Esse é o motivo pelo qual não devemos usar ácidos que nós usamos no rosto, usar na região dos olhos, porque podemos deixar a pele muito sensibilizada. Outro motivo também pelo qual é importante usar produtos específicos pra área dos olhos, é que esses produtos são testados oftalmologicamente. Ou seja, eles podem ser usados bem próximo dos nossos olhos, que é uma parte delicada do rosto, muito importante. E outros produtos que nós usamos no rosto, eles não são testados dessa forma, tá? Isso não quer dizer que nós não podemos usar produtos que nós usamos no rosto, ou que sejam todos os produtos que a gente usa no rosto, que a gente não pode usar na região da área dos olhos. Aí vai da gente testar, da gente ver se a gente consegue usar. Por quê? Se o produto não é mais forte, né? É um produto apenas hidratante, é um serum hidratante, por exemplo. É um produto que a gente sabe que é um produto que é muito bom, mas ao mesmo tempo ele não é assim um produto esfoliante, por exemplo. Um produto muito agressivo à pele. A gente pode sim testar e ver se na nossa pele, no nosso rosto, a gente consegue usar na área dos olhos. Porque isso vai depender e vai variar de pessoa pra pessoa, tá? Tem pessoas que usam produtos, até mesmo que são específicos pra área dos olhos, e sentem algum tipo de ardência, sentem algum tipo de irritação na área dos olhos. Então, ainda mais com produtos que não são testados dermatologicamente, a gente deve ter esse cuidado. Mas eu, por exemplo, uso sim vários serons produtos, e até mesmo aquela misturinha que eu faço ali do meu creme Neutrodina Gel, né? Com o óleo de rosa mosqueta, eu passo nessa região sim, e eu passo no rosto todo, inclusive na área dos olhos, tá? Então vai de você testar e ver os produtos que você consegue usar. Quanto aos tipos de produtos, né? Os tipos de cremes que nós encontramos, ou serons, enfim, pra usar na área dos olhos, assim como pra pele do rosto, existem cremes e cremes, né? Tem aqueles cremes que são mais simples, aquele creme que é apenas pra trazer hidratação mesmo pra pele, pra deixar a área ali confortável, úmida. Geralmente esses produtos, eles são mais baratos, eles são, assim, com uma composição muito mais simples, tá? Os outros cremes que são pra renovação da pele, e geralmente são produtos usados pra pele madura, tá? Esses produtos, eles geralmente são mais caros, e eles vêm ali com uma especificação do que contém, assim, mais claramente, né? E vai dizer ali pró-retinol, vai dizer, assim, produtos antioxidantes, enfim, vai falar ali nesses termos que a gente já conhece, que a gente sabe que são termos, que são elementos, né? Produtos que são justamente pra ajudar nessa questão do envelhecimento da pele. Não só pra prevenir, como também pra amenizar as rugas, as linhas de expressão que já existem, né? Até por isso, né, gente, quem tem pele madura já, se quer tratar as linhas de expressão, as rugas, não adianta usar um cremezinho básico, simplinho, desses bem baratinhos, que são só hidratantes. Eles não vão fazer muita coisa pela sua pele. Eles apenas vão ajudar ali a manter a umidade da sua pele, deixar ela com aspecto melhor, mas elas não vão eliminar as linhas finas de expressão e, tampouco, reduzir, né, a velocidade da formação de linhas e rugas. O que os cremes, que geralmente são mais caros, né, são cremes mais ricos, vão fazer pela sua pele. E se você é mais jovem, não use produtos que são específicos pra pele madura, tá? Porque você pode afinar demais a sua pele, você pode sensibilizar a região. Procure usar produtos que sejam mais específicos pra sua idade. Tem gente que usa o Cicaplast Balm ou até mesmo o Hipoglose, né, pomada Hipoglose mesmo, o Busum tá tudo ali, a região dos olhos, pra deixar essa área, assim, bem, bem, é... Cheia de creme mesmo de produtos, até porque esses produtos, eles contêm vitamina, contêm coisas que são boas pra pele. E aí vai de você testar e ver se você consegue também, porque, por exemplo, a pomada Hipoglose, ela tem um cheiro característico, né, pode dar alguma irritação aí no seu olho. Mas eu sei que o Cicaplast, por exemplo, é um produto um pouco mais tranquilo de se usar e ele contém muitas coisas boas, né, porque ele tem aí a vitamina e outros produtos que são muito regeneradores da pele. Também os olhos, como eu mencionei, né, eu tô usando no momento essa misturinha aí de óleo de rosa mosqueta com o creme gel da Neutrodina. Eu uso à noite depois do banho e passo aí na minha região da área dos olhos também. Às vezes eu passo o creme específico da área dos olhos que eu tô usando, um deles, eu passo às vezes antes de passar o creme com o óleo. Porque o óleo, ele oclui, né, ele forma ali uma proteção na pele. Então sempre a gente deve usar óleo por último de tudo que a gente quer passar antes na pele. Tem pessoas que usam óleo de rosa mosqueta puro ali também na pele. Eu já falei, né, sobre o óleo de rosa mosqueta aqui pra gente ter um cuidado aí sobre o ressecamento da pele. Se você quiser assistir, tem um vídeo que eu falo sobre isso, inclusive conta uma experiência minha, né, como foi na minha pele e por que que eu estou usando dessa forma agora. Mas existem outros óleos também que tem muitas vitaminas, muitas coisas boas pra manter a jovialidade da pele. Que você pode testar aí também e passar na sua área dos olhos, mantê-la ali bem bosultada. Porque isso é bastante importante pra manter a pele sem linhas, né, não ressecar, não craquelar. Então vamos lá, quais os produtos que eu estou usando? No momento eu estou usando dois, tá? Ultimamente eu tenho feito assim, porque como alguns produtos contém algumas coisas, né, pra, pra, alguns elementos pra fazer uma coisa e outros pra outra, às vezes eu uso assim dois, uso um pela manhã, um pela noite, ou eu troco também, intercalo, enfim. Então, eu estava, antes dos produtos que eu estou agora, eu estava com produtos que eles eram mais sequinhos. E eu queria um produto que fosse mais untante, tá? Que deixasse a minha área dos olhos ali mais úmida, que eu sentisse assim mais conforto nessa região, porque ultimamente tem ressecado bastante. Então, eu comprei este Revitalift da L'Oreal, por ser justamente, por ter esse aspecto, né, por ter essa, esse tipo de emoliência, de consistência, de creminho, né, de creme assim normal, como o creme da pele do rosto, assim. Ele é bem creme mesmo. Então, eu comprei ele. Não é dos cremes, assim, mais caros, também não é dos mais baratos. Ele é um creme bom, tá? É um bom creme pra área dos olhos. Por quê? Até vou ler aqui pra vocês. O que que contém esse creme? Ele é um creme anti-rugas hidratante do contorno dos olhos pra uma ação intensa, enriquecido com pró-retinol avançado e fibrilastil, não sei como é que é o nome, não sei o que que é isso. Suaviza, reafirma e reduz as rugas do contorno dos olhos. Tem ação intensa anti-rugas e extra-firmeza. Imediatamente, o contorno dos olhos é hidratado e tonificado. Em sete dias, a pele do contorno dos olhos fica mais suave e radiante. Em quatro semanas, as rugas, pés de galinha, são reduzidas e a pele fica mais firme. Isso eu tô lendo pra vocês direto do site da L'Oreal, tá? A respeito desse cremitio aqui. Então, como ele diz ali o que contém pró-retinol, a gente sabe que é um produto que vai atuar nas linhas finas de expressão. Por quê? Porque esse produto, né, o pró-retinol, pró-retinol quer dizer que ele vai se transformar em retinol em contato com a nossa pele, tá? Então, é um produto um pouquinho mais fraquinho, mas tem eficácia também. Então, a gente sabe que ele vai fazer aí uma renovação da pele, ele vai fazer uma leve escamação pra estimular a renovação celular. Por isso que ele é bom. Além dele, eu comprei também este aqui da Avene, tá? Geralmente, esses que são em tubinho, assim, eles são mais sequinhos. Esse aqui, ele é creme, ele é branquinho, mas ele é desse tipo, assim, que a gente passa no olho, no olho não, né, na área dos olhos, e ele seca muito rápido e vai embora. E isso é uma coisa que eu não gosto desses cremes aqui. Só que, geralmente, eles contêm umas coisinhas diferentes, assim, umas coisas extras. Por exemplo, eu comprei esse creme aqui porque diz que ele é... Ele tem um cuidado antifadiga pra área dos olhos. Isso eu achei interessante, tá? O que que ele contém? Extrato de frutos vermelhos, vitamina E, sulfato de destrato e água termal de avena. Para uma ação revitalizante, antioxidante, descongestionante, suavizante, energizante, iluminador, calmante e suavizante. Descongestiona e atua nas bolsas. Também corrige as olheiras, protege contra as agressões externas diárias, revitaliza e ilumina o olhar, hidrata, suaviza e conforta. Então, é um produto que tem essa coisinha diferente aí pra ajudar nesse aspecto de cansaço, de fadiga dos olhos. Eu tenho essa região, assim, bastante funda. Então, isso, por si, já dá um ar mais cansado pro rosto, né? E qualquer noite aí que não seja, assim, super boa de sono, já aparece mais, né? Essa região, assim, já dá esse aspecto mais de cansaço. Então, por isso, eu achei interessante comprar esse pra intercalar e usar junto aí. Mas é uma opção minha, né? De usar mais de um creme ao mesmo tempo. Não quer dizer que você precise fazer isso. O importante é não deixar de usar nada, assim, né? Não deixar de usar alguma coisa. É importante que você use alguma coisa nessa área. Não esqueça de tratar, de hidratar a área dos olhos. Porque, às vezes, a pessoa dá muita atenção pra pele do rosto, passa ali e não lembra de passar nada na área dos olhos, tá? Mas é importante, sim, porque mais do que a sua pele do rosto, a pele da área dos olhos vai mostrar a sua idade. Então, essas eram as diquinhas de beleza de hoje. Espero que tenham sido úteis pra você. Se gostaram, deixe o seu like. E também, por favor, compartilhe com alguém que gosta de cuidar da pele. Muito obrigada por ficarem comigo até o final de mais um vídeo. E até o próximo, é claro. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus